E eles eram muito legais. Era o momento deles também. Era o momento deles, jogando em casa, uma final. Não ia deixar passar a oportunidade. Zitani já tava com uma idade, não tava? Zitani já tava. Mas assim, eu vi uma... Era diferente. O clima deles, eles estavam muito assim, motivados, mas eles estavam, acho que com a certeza que o Cafu sempre teve, que queria ser jogador de futebol, eles estavam com a certeza que eles queriam ser os campeões mundiais. Exatamente. Que eles queriam dar aquilo pra... Era a chance, eles queriam ver a festa na Rua da França. E na festa, a gente via isso na festa deles. Eu fui na festa deles, desculpa. Traidora. Gente, mas eu fui trabalhar. O champanhe era horrível. Champanhe era horrível, gente. Você tomava seis, sete, tá? Não queria mais. Assim, tipo, não dava pra tomar mais. Seis, sete? Eu acho que foi mais, hein? Mas olha, era a minha primeira Copa do Mundo também. Eu tava cobrindo uma Copa do Mundo, eu tava lá, trancos e barrancos, não tava assim. E pra mim era uma celebração ali, não do campeão do mundo, mas por eu ter conseguido, porque foi difícil. Eu não tinha sido convocada por nenhuma emissora. Eu juntei, assim, minhas economias pra comprar a passagem, pra ir trabalhar com a imprensa italiana que tava lá. Quando chegou lá, aí eu trabalhava com uma rádio do Nordeste, que era a Vertis Mares, que fazia o Nordeste inteiro. E aí eu consegui pagar as despesas. Então, assim, pra mim, eu era meio como café. Eu falei, eu quero trabalhar nessa Copa e eu vou trabalhar nessa Copa. Eu vou fazer acontecer. Mas, assim, tipo, eu fiquei um tempão lá na França, trabalhando, fiz pré-temporada, fiz a Copa inteira. E foi bem difícil, foi bem puxado. Então, eu emagreci oito quilos, assim, que era bem corrido, né? A gente faz a notícia que o mundo tá... Mas é legal essa Copa, porque a gente já viu aqui várias versões e visões. Veio Olivier aqui, que é francês. Olivier aqui, é. E ele cobriu a Copa pela Globo. E ele falou que deu um miguezão nessa final, você viu? Foi, foi. Ele falou... Imagina, né? Ele falou... Ele deu um miguezão, falou, não, não posso ir. Ele falou que tava doente, alguma coisa assim. Não foi. Porque ele falou, se a França ganhar, eu tô ferrado, porque o pessoal vai me odiar. Porque eu sou francês, vou comemorar ou se não comemorar o pessoal... Não vai ter jeito. Então, ele falou que foi a melhor decisão da vida dele não ir pra não fazer a cobertura da final. Porque não tinha como... Ele não sai como vilão. Tava todo mundo querendo odiar o francês. Quem que era o francês mais famoso? De todo jeito, ele ia se divertir. É, exatamente. Não, eu acho que foi uma Copa Divisor de Águas pra muitas pessoas. Pra mim, foi. Porque foi dali que eu conheci o Carlos Martins, que foi diretor do SBT de Esporte, e que viu meu trabalho lá e me chamou. Eu fui, quando o SBT, em 2003, fui fazer o Paulista, o Sul-Americano Sub-20, ia montar a equipe. O SBT queria uma voz feminina, porque é uma televisão, né? Com essa cara feminina. E ele ficou me procurando, porque ele falou, eu lembro dela na Copa do Mundo. E eu, quando teve a equipe, assim, tipo, eu não fiquei esperando ninguém me chamar. Eu liguei lá pra me oferecer, pra fazer qualquer coisa, ser repórter. E quando eu liguei, ele falou, eu não acredito, eu tava procurando você. E eu fui a primeira contratada da equipe do SBT. Depois veio o Paulo Andrade, o Edirceu Maravilha, vieram mais duas meninas, a Simone e a Silvia Vinhas. Mas eu fui a primeira a ser contratada, porque ele me viu na Copa da França. E por isso, eu fui a primeira mulher a comentar partida de futebol numa TV aberta brasileira. Então, pra mim, a Copa da França tem... Era a primeira vez que eu tava, assim, tipo, morando sozinha em outro país, também trabalhando. Foi bem, assim, legal. E eu lembro que eu tomava café todos os dias, eu tava no mesmo hotel com o Fiore Gilhote, que já tinha feito a cobertura, né? Corrigindo. É de várias Copas do Mundo. Nossa, o cara é uma lenda. E era uma lenda, e era a pessoa mais educada que eu já conheci na minha vida. Lembra, abre-se as cortinas e começa o espetáculo. Ele era incrível. Ele era incrível. Ele era um poeta. Um parafusato dele, é. Ele era um poeta. Então, eu tomava café da manhã todo dia com o Fiore. Ele me contava várias histórias. É, mas assim, o Chandler, assim, maravilhoso. Uma elegância, né? Uma elegância. Eu não tinha dinheiro nenhum e eu fui às melhores festas, porque a imprensa era convidada. A França fez festas incríveis pra imprensa, assim. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.